Espera um pouquinho que eu acho que tem um... Meu Deus do céu, olha onde o cara tá... Ah, tem cara aqui em cima! Não, não, não! Ah... Opa! Bleuza, aqui é o Shard e vamos a mais um vídeo de GTA 4! Estamos aqui na frente do hospital Pra fazer a missão do Gambete, do John Gravelli Que vocês me pediram pra fazer no último episódio E também atendendo aí a pedidos Eu mudei a roupa do Nico Eu não tava... Eu lembro que nos primeiros episódios Dessa série eu estava mudando todo dia Era uma roupa diferente Aí eu parei de fazer isso porque o jogo fica pedindo tipo Ah, vou entrar na missão e eu falo Coloca o computador aí mano, você tá doido? Daí eu falo, ah véi, eu vou ter que ficar mudando toda hora Daí eu vou até a missão e ter que mudar novamente Tá ligado? Mas tudo bem Eu vou tentar parar de preguiça e mudar Vamos ver se vai Espero que ele não peça a terno Aê! Liquidize the assets É tudo sobre problemas e soluções Ah, Nico! Claro, vocês já se conhecem Nico, bom ver você Interessante amigas que vocês mantêm Sim, muito interessante O mayor vai estar aqui em um minuto E eu tenho dois senadores Chegando depois Todo mundo quer Todo mundo quer Todo mundo quer Isso é como ele me pagou? É incrível! E agora Ele está lidando com drogas com Ivan O que é terrível? Então o que nós estamos dizendo é Isso é uma questão de segurança Nação Normalmente eu não me importo com a cocaína Que mantém Que mantém Mas isso não é bom Maravilha então Vamos destruir ali as vãs com as biroscas Go to the compound Claro que sim Só vou pegar um outro carro Porque aquilo lá está mais detonado Que a tua irmã Aquela safada Vem cá carro Carro Oh, oh, oh Bom, eu vou chegar lá e daí eu volto Ah, tem duas mensagens aqui Vamos ver o que que é Antes de eu cortar o vídeo Nossa, que música é essa? O cara era de Little Jacob Que eu acabei de roubar Sai daqui mano Vamos ver Mensagens Ahn Tem um do Ray Ahn Nico Né? O Pegorino quer nos ver na casa dele Ahn Você fala Você fala Tipo Você me Me fala Caçamba Não Vira Você fala Tipo, você me Delata É essa Você me Me delata Você me deda Pronto E eu vou te dedar Ahn A gente fica junto Se lembra Você me deve uma né Ahn Tchau Maravilha E deixa eu deletar esse brosco E o Bruce e Nico Me deu um É blá 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 Nada, nada demais Enfim, vou chegar lá e já volto Estamos nessa O 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 Maravilha, pessoal Chegamos aqui no lugar designado E agora tem uma cutscenezinha Ah, os traficantes Têm umas vãs com cocaína Nossa, aquele lá com a caína ficou doido Ah, tem um monte de gente Dando cover aí na área, né Com a caína e coisas do tipo E o maluco ali Com o carrinho dele Que a gente pode usar pra explodir, olha só Que coisa bonita É bem guardado mesmo o negócio Olha esse cara aí, todo loucão Com uma sniper Ele aparece com uma sniper ali Depois você vai lá e ele tá com uma Com uma AK, tá ligado? Não faz sentido nenhum Enfim Agora o que a gente vai fazer A gente vai pegar uma ambulância Pra gente Vamos ver se a gente acha uma por aqui Vocês já vão ver por que Que eu vou pegar uma ambulância Tem um hospital aqui perto, tá? Então fica mais fácil Que é o hospital, ó E fica mais fácil Que já dá pra pegar uma ambulância aqui Estacionadinha mesmo, ó Então você já atropela esse cara Tem que atropelar esse cara, tá bom? Senão não dá certo Porque esse cara é um idiota Levanta pra você ver se você não morre É a mesma carinha lá Não, não é não Enfim Rouba a van Vai, a van A ambulância A ambulância Aqui também tem vida Caso você fique com pouca vida Você pode pular e ir pra ali Cuidado pra não bater no motoqueiro Ah, veio a polícia atrás Eu só sou um cara numa ambulância, polícia Su Aí, já deu um olhar na ambulância Não, na polícia, né? A gente já vai usar aqui A ambulância Vocês vão ver por que A gente vai subir ali Pelos dutos de ar, tá vendo? Então o que a gente pode fazer É virar esse carro aqui Pronto, é pra isso que a gente precisava da ambulância Ah, desvirou A gente coloca a ambulância aqui, ó E faz igual no GTA San Andreas Mas alguém usava esse truque Pra entrar no aeroporto Sem código, né? Aí, viu? A gente consegue subir aqui no muro Pega uma arma pra ir mirando Daí você consegue andar em linha reta melhor Igual eu fiz naquela Naquela Qual que era o nome da missão? Snow Storm, eu acho Que era de droga lá da Elisabetta Que tinha que entrar na porcaria da Da... Qual que é o nome? Na porcaria da Do hospital abandonado, né? Então, um Ixi, eu não devia ter feito isso Eu devia ter subido e depois matado Cara, eu fui burro Bom, mas enfim Vamos ver se eu ainda consigo Me dar bem aqui Sobe Maravilha Sobe, sobe, sobe Vai com calma agora Eu lembro que Eu lembro que aparecia mais pessoas Aqui em cima Cadê? Ó Não Tem mais um Tem mais um Tem mais um E tem também um Colete aqui Que é muito bom Acho que o cara sobe por aqui, ó É Vamos derrotar esses aqui com Sem ser com a sniper Por enquanto Pera lá Esse aqui já foi Esse aqui eu quero que caia Cai Gerônimo Tem que tomar cuidado Que é capaz que o cara voe aqui Aqui ele tem a sniper Que o maluco tava na mão E não usou Aliás, vamos usá-la Por que não? E... Ó Subiu aqui, negão? Ô, louco Vai com calma aí, rapaz Tá doido? Pra garantir que ele tá morto, né? Agora sim Eu acho que ninguém mais vai subir aqui Eu espero Capaz que suba Mas enfim Eu espero que não Depois eu vou ter que ficar Morre Morre Ah, não morreu Depois eu vou ter que ficar Atento aqui com o meu Morreu Com o meu fone de ouvido Nossa, olha onde o cara Tá me atirando Opa Não tá mais, hein? Esse cara aqui também Tá me acertando muito E esse aqui? Já era Na orelha do maluco E você, rapaz? Tá tudo bem? Opa Opa Caraca Esse cara tá Sortudo, hein, rapaz Mentira Eu que tô ruim mesmo Ah Aê Tá morto, né? Vai levantar Deveia ter se fingido de morto E você? Opa Quase fui pra vara Tem que tomar cuidado Que o Nico Pode cair aqui Aparece aí de novo Tá vivo ainda Tiro no ombro Ele morre Olá Ué Você de novo? Opa Cadê o resto? Tem o cara atirando A minha direita Minha esquerda Opa Olha lá O cara no meio da rua Toma Tirei o gorro Do maluco Nossa Sete balas Bom Você já pode fazer Não tem como pular ali, né? Ó Ó Ah Ah não Que isso Bom Eu já vou descer lá É bom também ter uma rocket launcher aqui Que aí você pode Né? Deixa eu pegar uma shotgun Explodir melhor as As ruas Mas eu faço de um jeito também Que não gasta nada Então Tudo bem, né? Vamos chegar aqui de boa Opa Caramba Assustei Pensei que era alguém Vamos lá Vamos lá Com bastante calma Isso aí Boa, Nico Fatiou, passou Fatiou, passou Zero, Nico Pega uma rápida agora Tem o cara direito Cadê? Fecha a porta Nossa Essa porta não vai fechar Fecha Aí Cadê? Opa Aqui lá já foi Tem mais gente aqui ainda, cara Maravilha Vamos lá Vamos lá que a gente tá bem Tá bem Tá bem o caramba, né? Tem mais um colete aqui Tem que tomar cuidado Que as vezes os caras entram Nos carros Nas vans, né? Pra sair correndo com elas Ó Tem um maluco ali E outro aqui E tem granada aqui também Ah Maravilha Acho que agora acabou Deixa eu pegar o Bagulho aqui Ó Tem granada aqui em cima, ó Também pra te ajudar A explodir as vans, né? Mas como é que eu faço Pra explodir as vans É assim, ó Ó Tem aqui uma K também Cheio de munição por aqui Mas como eu faço É assim Esse aqui é o método Que eu mais gosto A� A� E agora, pessoal? Vamos ver? 3, 2, 1 Ah, não, era pra explodir direto Explode, 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 explode Vamos só ver a explosão agora, pessoal Cool guys, don't look at explosions O outro carro ali já pegou fogo também, a outra van Tem alguém atirando em mim ainda? E aí? Chegou atrasado pra festa, viu? Nossa, tá demorando pra explodir isso, hein? Como assim? Ainda tem uma flechinha ali Opa! Por isso que tinha bugado o jogo Maravilha, conseguimos matar todos Maravilha, então! Parece que eles têm o Darko Brevich O que é uma coisa muito boa, né? Então, daquele jeito que eu fiz É muito mais demorado que você pegar as granadas E explodir em uma uma Porém, eu acho bem mais legal Que... Que fazer a granada, sei lá, porque explode tudo de uma vez Bom, já estamos aqui do lado de uma De uma internet aqui Vamos ver se aquela notícia Que eu quero mostrar pra vocês Já apareceu Ainda não apareceu, pessoal Acho que o pessoal da internet Lá do jornal Os jornalistas estão meio Vagabundos nesse jogo Enfim Então a gente já passou tudo aqui Que a gente tinha que passar Vamos ver Que missões nós temos aqui Nós só temos a missão do Jimmy Pegorino Então vocês não tem escolha Vocês vão ter que ver a missão do Jimmy Pegorino No próximo episódio Beleza? Então isso foi isso por hoje Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigado por assistir Se inscreve no canal Enquanto esse vídeo Saúde E é isso aí, pessoal Adios, muchachos E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí Obrigado.